O que é um momento difícil, estão a apanhar tal como todos nós, é calor, é esta temperatura que sabe tão bem, mas quando estamos ali na situação deles, claro que não é muito agradável. Será certamente um alívio, o abrir das portas e o ganhar a liberdade. Estamos em contagem de crescente, como todos sabem, a largada dos pombos será precisamente às 11 horas. Já faltam menos de 2 minutos. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.